Oh Maria Clara, vem me dizer O que é necessário oferecer Eu não tenho nada além de mim Mas eu te preciso mesmo assim Hoje vou encontrar Maria Clara A morena que é mais prosa Mais formosa do sertão Hoje vou encontrar Maria Clara Vá ser linda nos infernos Pra danar meu coração Oh Maria Clara, vem me dizer O que é necessário oferecer Eu não tenho nada além de mim Mas eu te preciso mesmo assim Gosta de falar de gente brava Disse até que só me olhava Porque eu era valentão Oh Maria, tem aquele olhar de santa branca Mas por dentro ela se encanta Quando fala de lampião Oh Maria Clara, vem me dizer O que é necessário oferecer Eu não tenho nada além de mim Mas eu te preciso mesmo assim Vamos embora Maria Clara Hoje vou encontrar Maria Clara Vá ser linda nos infernos Pra danar meu coração Oh Maria Clara, vem me dizer O que é necessário oferecer Eu não tenho nada além de mim Mas eu te preciso mesmo assim Oh Maria Clara, vem me dizer O que é necessário oferecer Eu não tenho nada além de mim Mas eu te preciso mesmo assim Eu não tenho nada além de mim Mas eu te preciso mesmo assim Obrigado.